Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com muita alegria que começamos o programa Educar para Crescer. Desejamos a todos votos de paz, que vocês estejam bem, com saúde, em harmonia em seus lares. Gostaríamos de agradecer a todos os ouvintes e os amigos também internautas. O Instagram alcançou mais de 10 mil seguidores. Olha que bacana! Agradecemos de coração a todos vocês. A nossa página também do YouTube, mais de 20 mil seguidores. O nosso Facebook. Então, a gente agradece. E gostaríamos também de pedir que continuem divulgando o trabalho da Rádio Rio de Janeiro. que tem programas para todas as idades, todos os gostos, falando de evangelho, falando de arte, falando de doutrina espírita, falando dos fatos do dia a dia, a luz da doutrina espírita. Então, atende a todos os gostos, 24 horas por dia, de domingo a domingo, no ar, 49 anos que tem a rádio. Fez aniversário agora, dia 30 de outubro. Ano que vem tem jubileu. Então, vamos ter muitas novidades em 2021 para comemorarmos 50 anos da emissora da Fraternidade. E, como sempre, gostaríamos de pedir a todos vocês, amigos ouvintes, que nos ajudem com o Clube da Fraternidade. Se vocês puderem apadrinhar a rádio, ajudar de forma voluntária ou, assim, de vez em quando, ou sendo, ou fazendo parte mesmo do clube, né, mensalmente, do jeito que for, do jeito que vocês puderem ajudar para que a gente possa manter, continuar mantendo a nossa rádio no ar, né? Que o Clube da Fraternidade realmente é, assim, de muita importância para todos nós. Então, amigo ouvinte que ainda não participa, se vocês puderem participar, quiserem tirar as suas dúvidas, o telefone é 021, que é do Rio de Janeiro, 3386-1422. 3386-1422. E hoje, com muita alegria, como o programa se chama Educar para Crescer, o assunto hoje é livro. Estamos aqui com o nosso amigo, querido Alexandre Pereira, do nosso CRG, e iremos conversar sobre o livro A Semente da Esperança, do benfeitor espiritual Antônio de Jesus. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Oi, Sheila. Boa tarde a você, a todos os nossos irmãos que nos assistem nesse momento. Muito feliz de estar com vocês, viu? Muita paz a todos. E aí, o assunto hoje vai ser demais, hein, Alexandre? Porque esse livro está uma maravilha. Todo mundo conhece o Alexandre, né? A gente nem precisa relembrar quem é. É o nosso trabalhador amigo do nosso CRG, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, né? E trabalhador também da Casa Espírita do Irmão Esperança, né? O Sr. Espírita do Irmão Esperança, trabalhador da FEB e nosso amigo querido, né, Alexandre? E agora, lançando o livro, psicografando esse livro maravilhoso do Espírito Antônio de Jesus. Alexandre, então, conta aí para os nossos ouvintes, do que se trata esse livro? Então, Sheila, embora nós sejamos apenas o carteiro, eu gosto bastante de enfatizar isso, porque o autor é o Antônio de Jesus, né? É um carinho muito grande da nossa parte, saber que o mundo espiritual elegeu as nossas habilidades, a mediunidade, para que servisse de veículo para essas informações. Eu sou suspeito de falar do livro, né, por essas questões, né? O livro é um livro que traz bastante esclarecimento, porque, através de uma forma romanceada, de uma colocação romanceada, ele traz algumas reflexões para nós espíritas e também para aquele público que não é espírita, a partir das necessidades de reforma moral, né? De aprimoramento dos nossos sentimentos, dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Ele conduz a nós pensarmos um pouquinho do que o Cristo quer nas nossas vidas, e isso hoje em dia é muitíssimo importante, especialmente nesse momento de transição planetária. E, especialmente para nós espíritas, ele mostra a consolidação do movimento espírita no Brasil, em paralelo à vida, né, do Antônio Jesus, na personalidade do Balunda, né? Ele nos mostra como é que é o primeiro passo do movimento espírita no Brasil, com suas necessidades, com as suas apreensões, com as suas vitórias, e isso, para quem é espírita, é muito importante, né? Porque com o passado a gente aprende, né, Sheila? É verdade. E, Alexandre, o livro começa em que ano e vai até que ano? Porque eu sei que são três volumes, né? Então, nesse primeiro volume, ele vai até que data, mais ou menos? Então, Sheila, ele começa no dia anterior à Proclamação da República, e ele vai até 1895, com a eleição de Bezerra de Menezes na FEB. E, nesse trabalho, né, quando a Assembleia é lésbica e zerra, há também um atendimento espiritual dos espíritos ligados ao Antônio de Jesus, e ali fecha um ciclo, também, da vivência desse espírito no Brasil. Então, ele encerra um ciclo da consolidação do movimento espírita, e um ciclo, também, na vivência espiritual do Antônio de Jesus. Ai, que bacana! Ele já começa mostrando a vida de Antônio de Jesus na última reencarnação no Brasil, foi em terras brasileiras? Eu sei da história que eu já li, mas antes para poder contar para os ouvintes. Isso mesmo. Ele tem uma encarnação como um cativo no Brasil, né, um escravo, e ele vivencia experiências, basicamente, esse livro vivencia experiências do desencarne, do pós-desencarne dele, do socorro espiritual dele, da adaptação dele no mundo espiritual, e do trabalho que ele começa a se enganjar, do trabalho ligado a fazer o bem, a cooperar com o mundo espiritual, que, no caso, está relacionado a resgate de familiares dele do passado, e aos cuidados espirituais com o movimento espírita. Então, uma coisa se juntou com a outra, e ele passa a ser um trabalhador espiritual, em favor da sua família espiritual, e em favor do movimento espírita. Isso. Olha, eu realmente, como eu disse antes, eu li o livro, o livro é maravilhoso, e realmente, amigos ouvintes, quem puder adquirir o livro, vale a pena, porque é um aprendizado. Essa questão da consolidação da Federação Espírita Brasileira é maravilhosa, porque a gente percebe ali como o mundo espiritual trabalha em nosso favor, em favor da nossa FEB, e também com Ismael, com a presença do anjo espiritual Ismael, e de outros espíritos de grande nível hierárquico, e, além disso, essa questão reencarnatória familiar. Isso me emocionou tanto, eu acho que é tanto aprendizado, a gente ver o caminho que o espírito vai percorrendo ao longo das existências, e os laços que nos unem, não é, Alexandre? Que coisa que a gente nem imagina, quando você chega do outro lado, e aí você vai perceber que uma reencarnação de um parente, alguém próximo, poderá estar vinculado ao passado remoto, e é muito aprendizado, e muito emocionante. Caminhos e descaminhos, não é, Chilinha? Caminhos e descaminhos, porque a gente tem ali muitos descaminhos também, de laços quebrados que precisam ser refeitos, de espinhos plantados que precisam ser colhidos, coisas do tipo. Então, é realmente muito interessante, como é fácil de ler, eu acho, não é? O que você acha? Sim, fácil de ler. É fácil de ler, gostoso de ler, é um livro que aprende a leitura, que você quer saber o que vai acontecer no capítulo seguinte, não é? Uma linguagem muito amorosa, e eu acho que é uma mensagem de amor e de perdão, não é? De fraternidade. O que você sentiu, assim, para você, além dessa questão toda da FEB, que é importante, mas o livro como um todo, a mensagem que o livro passa? Olha, como você disse, é uma história que só vai se completar no terceiro livro, não é? Na apresentação, o Espírito Antônio Jesus nos diz que esse é o primeiro de três livros. Mas, assim, embora a gente não saiba toda a história, mas dá para a gente perceber que o sentimento mais importante do livro é esse sentimento de união, de fraternidade, né? Eu acho que o sentimento de união e fraternidade, tanto no aspecto familiar, quanto no aspecto do movimento espírita, então há uma valorização do convívio, né? Há uma valorização da família, há uma valorização do... de você agir em favor do outro, pensar menos em você e mais no outro, né? Pensar, sair um pouco do estado de egoísmo para o estado de comunidade, de visão pluralista do mundo. Então, esse primeiro livro, para mim, ele já se apresenta muito com isso, né? A gente tem, por exemplo, uma coisa que você não perguntou, mas que eu acho que imprime verdade no que a gente está dizendo, o posto de socorro onde ele é recolhido, que se chama Casa do Carmelo, é um posto de socorro que tem atuação de múltiplas correntes religiosas, de múltiplos pensamentos religiosos, mas que em momento nenhum apresenta desarmonia. É. Porque, na verdade, os objetivos comuns é o serviço. É o serviço. Então, a gente vai ter os carmelitas, tem franciscanos, nós temos os indígenas, nós temos os africanos, os africanos com as suas concepções das religiões africanas, de matriz africana, os indígenas com os seus pensamentos das suas divindades, da concepção do mundo espiritual, os carmelitas voltados à ideia da Igreja Casa X, da Igreja Católica, do que já viveram nas experiências, assim como os franciscanos, mas tudo, em momento nenhum, aparece bandeira religiosa. É verdade. É uma coisa que me impressionou bastante. É uma cooperação, inclusive, nos mostrando ativa participação desses povos que formaram o Brasil na espiritualidade. Ativa participação construtiva desses povos que formaram o Brasil na espiritualidade. Isso, para mim, é uma espécie de novidade, que eu não lembro de ter visto em nenhuma obra romanceada espírita. É verdade. Você falou muito bem. A participação de vários grupos de diversas religiões e todas a favor do trabalho do Cristo. A Seara é do mestre. E a gente encontra, então, a presença de figuras que a gente tem aqui, contato com o Frei Pedro de Alcântara. Essa a gente pode contar, né? Dizer alguns nomes. Os carmelitas. Aí a gente tem a figura de Teresa d'Ávila. Então, nos enche o coração de tanta alegria. É tão bom quando a gente conversa e a gente vê palavras citadas por esses espíritos. É lindo demais, né, Alexandre? Porque mostra como é que eles estão ligados ao Brasil, ao movimento espírita, à Seara é do mestre, sob a auspício de próprio Ismael. O Ismael também é um personagem do livro. Isso, Ismael aparece algumas vezes, né, no livro, com salas, com aparições. E esse posto de socorro, chamado A Casa do Carmelo, ele vai... A gente sabe que no livro eles colocam isso, né? Eles são convocados a ajudar Ismael na consolidação do movimento espírita no Brasil, né? Enquanto guia espiritual do Brasil. Então, eles servem através dos seus trabalhadores, né? Além de todo o trabalho que já tem de acolhida, a gente vê... É narrado que eles fazem acolhimento especialmente dos africanos e dos indígenas que estão desencarnando no Brasil, né? Com seus conceitos. Naquela época, isso, com seus conceitos. Mas eles abrem espaço para trabalhar pelo Espiritismo. Então, eles formam caravanas, vão a FEB, fazem visitas. E aí, Antônio Jesus está lá no meio, aprendendo, né? Aprendendo. Enquanto Balunda, ele era um espírito ainda que precisava conhecer. Então, a gente vê muitas coisas até engraçadas, né? Nós, que somos espíritos, já estamos conhecendo do espanto dele em alguns momentos, né? Da curiosidade dele. É um espírito que é muito curioso, mas a gente vai entender porque ele é curioso quando a gente conhece Antônio Jesus. Que era uma pessoa aplicada, já foi... Estudiosa. Estudiosa. Então, na verdade, aquilo ali estava dentro dele, né? E surgiu aquela personalidade ainda confusa, se adaptando, relembrando quem era de fato, né? Através... Mas relembrando e trabalhando. É. É uma aula de doutrina espírita nesse sentido também através da experiência de Balunda. Porque acompanha desde o despertar no mundo espiritual a confusão dele, porque ele não se percebia ainda desencarnado, né? Isso. Quando ele aparece naquele despertamento, ele vai para o grupo Espírito Esperança, é recebido para os trabalhadores, né? Sem querer dar spoiler, mas só está no iniciozinho do livro. Tem a participação do doutor Bezerra e a gente vai vendo. Ele depois é encaminhado para esse pronto-socorro, né? Carmelita. E a gente vai vendo como é que a lembrança vai vindo no momento certo. Ele tem a curiosidade, mas é interessante que ele domina a curiosidade dele. Ele faz um trabalho mental para não ter ansiedade, não é? E ele espera no momento certo, no momento certo, as lembranças vão chegando. Então, é muito bacana a gente perceber ali pela experiência desse Espírito como é que é isso, despertar até que ele venha ter um domínio sobre as suas lembranças, as suas reencarnações. É muito bacana. E tudo com muita paciência dos mentores espirituais, com todo cuidado, não há violência, não há coerção. Ele despertou a hora que ele quis despertar. É. A hora que ele realmente... Tem o momento que ele dorme, dorme um tempão, fica um tempão dormindo. E tudo é feito no tempo de cada um, ou seja, cada Espírito responde de uma forma diferente. e existe todo um cuidado dos benfeitores espirituais. Então, é um livro que ele navega sobre várias óticas, todas elas visando o nosso aprendizado, digamos assim. Não é? Isso mesmo, isso mesmo. E, assim, ele nos permite também nos colocarmos no lugar de alguns personagens. Também. Isso naturalmente, em todos os livros, mas, assim, especialmente nesse que a gente está conversando, a gente fez isso, a gente... E, às vezes, a gente toma partido, né? A gente fica do lado do outro, do lado do outro, porque é mais que faz com a parte da nota própria. É. Eu só pude ler o livro, eles só me permitem ler o livro depois que ele acaba. Então, eu fiquei, assim, também guardando uma ansiedade muito grande até ele terminar para eu poder ler, entender todo o livro, e realmente foi um livro fácil de ler. Eu posso dizer também que sou leitor, que gostei, mas, como eu disse, sou suspeito, né? Não dá para anotar o meu voto, não. É um livro que atende a todo o público, a todo tipo de público. Não precisa ser só espírita para ler esse livro. Isso, isso mesmo. Uma coisa curiosa, uma senhora que é amiga de infância da minha mãe, chamada Marlene, ela pediu para comprar o livro, mas é um livro espírita, né? E ela disse, não, não, mas eu quero ler e tal. E nós, então, eu entreguei o livro a ela, depois eu quis saber a opinião dela, porque é uma pessoa que não é espírita, não tem a nossa vivência. E ela disse que gerou para ela conforto, pelo entendimento do que tem do outro lado da vida, e ela gostou do livro. Ela me disse que gostou do livro. Então, até um abraço para a dona Marlene se estiver nos ouvindo. Ah, que legal. Já é uma amiga querida também. Ah, que legal, muito bom. Olha, então, uma boa dica de presente de Natal, que a gente já está aí nas portas de dezembro. Quem quiser dar o livro de presente no segundo bloco, a gente vai falar sobre, né, sobre essa questão como é que pode adquirir o livro e tudo, mas quem quiser comprar esse livro para dar de presente de Natal para os amigos, é uma boa dica, independente de religião. Inclusive, porque ele aborda todas as religiões. Você pode dar para uma pessoa da Umbanda, para um católico, para quem quer que seja, que eu acho que a pessoa vai se sentir confortável em ler o livro. É, sim. Incluído, né? Incluído. Isso, a palavra legal, incluído. Incluído. É. Esse é o sentimento que para mim é bastante forte também no livro. É verdade, verdade. Você definiu muito bem esse livro e traz sensação de inclusão. Inclusão. Estamos todos irmãos perante Jesus, né? E, assim, a gente já está no livro 2, né? Eu não li o livro, porque eu não posso ler, mas a gente já está com o livro em psicografia adiantada. E eu posso dizer para você uma coisa curiosa que me marcou, porque das poucas lembranças que eu tenho do que a gente foi recebendo, é que também essa inclusão se dá de espíritos altamente comprometidos, que têm oportunidade de trabalho, de soerguer-se, de caminhar. Então, assim, a gente, às vezes, tem na ideia uma condenação absoluta àqueles que erram. Mas, quando eu tenho espírito, e a gente vai ter registro nessas obras, há a visão da possibilidade sempre de soerguer. Alexandre, eu vou te interromper um instantinho, segura essa fala. Tá bom, combinado. Segura essa fala, vamos deixar a expectativa para os ouvintes, porque eu preciso chamar o segundo bloco. Tá bom, Julinha. Aí, no segundo, a gente conclui. Até daqui a pouquinho. Amigos ouvintes, estamos de volta com o programa Educar para Crescer. Estamos aqui com o nosso amigo Alexandre Pereira, conversando sobre o livro A Semente da Esperança, do bem feitor espiritual Antônio de Jesus. E o Alexandre, no primeiro bloco, no finalzinho do primeiro bloco, estava conversando sobre essa inclusão que o livro nos proporciona, inclusive, dos espíritos em queda, os espíritos errantes. Então, continua o pensamento, Alexandre. Então, o que eu falava, Xelique, no livro 2, que a gente já tem alguma coisa recebida, a gente encontra espíritos de alto comprometimento que conseguiram soerguer, que conseguiram se recuperar. Porque a eles são dadas também oportunidades. Então, essa inclusão, além da inclusão da religiosidade que a gente falava, da contribuição dos povos que formaram o Brasil, a gente tem essa inclusão também da possibilidade de soerguimento, de recuperação dada a esses espíritos. E é um trabalho muito grande que a gente não tem ideia como eles fazem para resgatar esses espíritos que estão ali há anos, há séculos, naquela questão da vingança, da mágoa, né? E o trabalho em mim, às vezes, não abandona ninguém. É incessante o trabalho deles de promover essa semente mesmo, né? Para que ela possa germinar e frutificar em amor, para que eles possam se libertar daquele sentimento de vingança, sei lá, de mágoa. Isso. Porgando mesmo, né? Tudo que for necessário para o engrandecimento da alma. Os romances, eles nos permitem isso, né? Nós temos os belos romances, por exemplo, de Ivone Pereira, que nos permitem ser romantíssimo, né? É verdade. É muitíssimo. Então, a gente vai ter na semente da esperança, a gente vai ter essas oportunidades também. É verdade. É o que eu estou pensando aqui, Alexandre, que através do romance é uma linda forma de ensinar, não é? Sem dúvida. Como a gente aprende através da leitura, né? Dessa literatura romanceada. Porque fala no coração, fala com a alma, mexe com o sentimento. Você não está... É importante a gente pegar o livro espírita, estudar o livro espírita, mas o romance, ele traz um aconchego para a alma diferente. Não é? Você se sente realmente fazendo parte daquele grupo. Isso que está acontecendo com ele poderia acontecer comigo, com a minha família. É isso mesmo. E, assim, claro que não podemos abrir mão em momento nenhum das obras básicas. Claro, com certeza. Das obras complementares, subsidiárias, mas o romance, ele te faz pensar. É. Ele diz assim, olha, se eu tivesse no lugar dele, o que eu faria? Isso. E é uma teia de relações, né? A gente tem umas surpresas de vez em quando quando está lendo do livro, mas esse está ligado a esse, esse está ligado a esse, tem umas ligações que a gente só vai percebendo no desenrolado do livro, várias surpresas nos são ofertadas todas dentro de uma lógica, não é, Sheila? Isso. Uma lógica. Principalmente quem está iniciando a doutrina, porque ele, na realidade, ele exemplifica a doutrina. Esses romances desses espíritos de alta hierarquia, que nem os romances de Emmanuel, eles trazem a exemplificação do que fala a doutrina espírita na vivência humana. Então, é um presente, a gente tem que encarar isso como um presente para a gente, não é? É verdade. E, Alexandre, então vai ter os dois livros, você está psicografando o segundo livro, ainda não terminou, não é isso? Não, não terminamos, estamos ainda... A pandemia atrasou um pouquinho, não é? Porque os espíritos pediram para suspender o trabalho por um tempo, o trabalho sempre foi feito na casa espírita, então, como tinha a pandemia, a gente não conseguiu fazer o trabalho, mas voltamos ao trabalho sobre orientação espiritual, com um grupo de amigos, trabalhadores espíritas, com suporte, todos os cuidados que o mundo espiritual colocou para que a gente possa fazer o trabalho de forma séria apropriada, né? Será que até o final do ano, ano que vem, com certeza, esse livro deve estar saindo, né? 2021. Sim. A gente fez aí, a gente está chutando como, eu não sei, eles não me informam quando acaba, né? É. E como é que, quais são o período que ainda falta, mas nós já estamos com mais páginas do que a gente teve no primeiro. Olha. recebidas. Então, eu acredito que estejamos já terminando, né? Caminhando aí para o término. Deve estar indo para o término. O segundo livro tem que data, mais ou menos, pode falar? Pode, ele começa em 1900, com o desencarno de Bezerra, e já estamos em 1904. Ah, que bacana. 1904. Eu tenho o sentimento de que essas datas vão pular um pouco. Ah, um vácuo de tempo. Um vácuo de tempo, né? Eu acho, mas não. É só mesmo o sentimento meu. Ninguém informou nada, não. Nesse processo de psicografia, então, você vai recebendo a mensagem, lê, guarda, e não tem nenhuma, não sabe nada sobre a obra, né? É totalmente escrita pelo mundo espiritual sem você fazer nenhum tipo de pesquisa, nada. Nada, nada, nada. É de pelo menos pesquisar. Óbvio que eles devem usar algum conhecimento que eu já tenha para alguma coisa, né? Mas nada que eu faça pesquisa, que eu busque. Eu me impressiono bastante com o fenômeno, eu mesmo me impressiono, por conta da quantidade de personagens, como eles se encadeiam, personalidade desaparece, depois aparece de novo, dentro de uma lógica. Quando a gente termina uma psicografia, quando a gente vai fazer o outro dia, começa exatamente onde parou. Parou. Que seria exigir muito da minha memória que não é tão boa assim. É fantástico, né? É fantástico. Para mim, o fenômeno ele nos atrai, Kardec diz, que não deveria ser assim, mas deveria estar consciente de que o fenômeno é natural, mas ele acaba nos espantando em alguns momentos. É, mas é se admirar no sentido positivo, né? É, isso, isso. É só, mas é um trabalho que realmente ele é um trabalho custoso, eu imagino, para o mundo espiritual, né? Não é só o Antônio Jesus, ele já nos disse que é uma equipe. Equipe, né? São vários espíritos. E ele, na apresentação do Semente da Esperança, ele nos diz que o livro é uma memória, é o resgate de memória dele. Então, pode ter uma precisão histórica ou outra, porque, na verdade, está trabalhando o resgate do que ele viveu. Sim. Nos momentos que ele viveu, ele não compreendia certas coisas. Então, a gente vai junto construindo conhecimento com ele. Então, ele não entendia, por exemplo, ele não conseguia no início, uma coisa interessante, reconhecer se o espírito estava encarnado ou desencarnado. Aí, depois, ele começa a perceber que tem diferença na luminosidade. Então, tudo isso, a gente vai acompanhando junto com ele. Não tem ninguém que explique isso no livro, né? Dizendo assim, é um mentor, explica, não. É um trabalho que ele mesmo vai, e a gente vai aprendendo com o reconhecimento dele, né? Isso é uma forma interessante da gente ver o processo. E é assim o tempo todo. Nós hoje, nesse dia de hoje, nós tivemos, que nós estamos conversando, na verdade, no último sábado, nós tivemos uma conversa, recebemos a psicografia, onde ele termina dizendo assim, que estava curioso porque ele não estava conseguindo entender uma situação que estava lá, de uma pessoa que se apresenta no ambiente. importante. Então, há momentos em que o próprio espírito revela a posição dele naquele momento. E ele deixa isso claro na apresentação. Não é uma narrativa dele hoje, é uma narrativa dele naquele momento. Naquele momento. Naquele momento. Então, a gente pode ter algumas imprecisões, históricas, alguma coisa, mas é de acordo com o que ele concebia. ele deixou claro numa conversa que nós fizemos em conjunto com alguns companheiros, em que ele não faz correção disso. Então, ele diz assim, o que eu sei hoje sobre a doutrina espírita e que eu não sabia naquela época, vai aparecer ainda primário na construção do livro, porque eu não fiz correção disso. Então, só para a gente entender, se no momento que ele está vivendo ele não entendesse o que era o corpo espiritual, vai aparecer lá como ele não entendendo, ele falando alguma coisa que é uma uma coisa, uma besteira, uma coisa que não é correta, porque é o momento que ele estava vivendo. Mas, mais à frente, logo, ele aprende e aí a gente vê como é que funciona. Então, essas coisas vão nos ensinando com a curiosidade e sanando a curiosidade. nesse sistema que ele usa. E, ao mesmo tempo, é rico em informações, porque traz detalhes da cidade do Rio de Janeiro. Então, no final do livro, a equipe teve a cuidado ali de trazer as notas da editora sobre os cuidados da nossa querida Cris, e teve ali realmente um trabalho de pesquisa fenomenal que foi impressionante. O nome de ruas antigas do Rio de Janeiro, que trata ali do finalzinho do Império, início da República, quando começa o livro. É muito bacana. Igreja, ali na área do Santo Cristo, ali da Providência, do bairro. Então, ele vai falando agora, eu mesmo fui lá, o bairro da Gamboa. Você faz também uma viagem histórica, porque ele posiciona o leitor dentro daquela parte histórica. Então, é muito interessante. E a fala dele mesmo como um cativo, como um escravo. Então, a própria fala é diferente do que ele falaria hoje, né? Trazendo voz do que ser. É isso mesmo. A gente encontra alguma subserviência que é natural no período. No início, ele tem muito isso. Até ele se acostumar. Se acostumar. Até ele ter aquela ideia de trocar a subserviência pela fraternidade, pelo convívio sadio, né? Ele vai construindo isso. É muito interessante. Eu já li o livro duas vezes. Eu li o primeiro assim, sem entender. Assim, pulando, né? Depois eu li inteiro. Teve o capítulo que eu li tudo de novo. Eu estou com vontade de ler o livro tudo de novo, Alexandre. Porque é muito bom. A gente vai lendo e vai aprendendo e percebendo a diferença de um personagem para o outro. É impressionante a diferença de personalidade. Quando você vê a fala, do irmão José, quando você vê a fala de um Pedro de Alcântara, quando você vê a fala dele como balunda e depois dele como sonho de Jesus, é um passeio. É um passeio pelas personalidades. É lindo o livro, viu? Que bom, que bom que você goste. Muito, muito bom. Espero que todos gostem. É, muito bom. E aí, falando em livro, como é que os nossos nossos ouvintes podem fazer para adquirir. O livro é esse aqui, Temente da Esperança. É, um detalhe também, Sheila, que a gente não chegou a comentar, né? O livro tem uma parte gráfica muito bonita, né? A capa... É, eu ia falar disso. Pois, né? É. O livro tem uma parte que é de pintura mediúnica também, né? Sobre os cuidados aí, sobre a parte, né? Do Alexandre. Cada capítulo tem uma pintura. É muito bonito mesmo. Cada capítulo tem uma pintura. É, assim, é... Você quer que eu passe, então, o contato para as pessoas adquirirem? É, isso. Pode ligar porque você é Erge, né? Isso, pode ligar por 22241244 ligar, não, Zap, pelo Zap. Zap, né? Pode pedir pelo WhatsApp 22241244 WhatsApp. Não está em um número, não, é porque é um número comercial. Parece fixo, mas pode ser usado no WhatsApp. 22241244 ou pelo e-mail contato arroba casacaridade.com.br Mande um e-mail e vai ser dada a resposta para você. A gente pode mandar pelo correio. Nós ainda não temos e-book, então, é um livro físico mesmo, né? A gente manda pelo correio. Ele vem embaladinho num plástico, é higienizado. Agora, claro que tem que tomar todos os cuidados quando chegar, né? Por causa ainda da pandemia que nós estamos vivendo, né? Mas, então, contato arroba casacaridade.com.br ou WhatsApp 22241244. Isso aí. Aí a pessoa recebe por... em casa, né? Pelo correio. É. É fácil, gente. Só telefonar e mandar e-mail, mandar... Aliás, telefona não, WhatsApp, né? Mandar o WhatsApp ou por e-mail é tranquilo. Chega em casa, se quiser comprar de presente para mandar entregar na casa de alguém também pode, né, Alexandre? Pode, também pode. É, fora do Rio de Janeiro. Quem quiser comprar também que esteja fora do Rio também a gente envia, né? É. Vai ter só o custo do correio, né? Do frete. É. Do frete. Mas aí você pode saber preço, quanto é que ficaria através desses contatos que nós passamos. Isso. É um livro muito bem feito. Todo ele, realmente com pintura escolhida. Queria mostrar essa aqui de Tereza Dávila. Uma pintura mediúnica e realmente um papel crochê, letra agradável de ler. É muito bonito mesmo. E a capa realmente muito bonita é que ela traz um resumo, que também é em cima do... de uma pintura mediúnica também, né? Que traz o circo romano, o coração do Brasil, né? A pata do evangelho, né? E é muito bonito. A gente pode até dizer para as pessoas que já temos... Uma coisa que a gente não tinha quando publicou o primeiro livro, que só veio depois, é que nós temos a descrição de todas essas figuras já, né? É verdade. Então, quem comprar o livro futuramente poderá acessar a explicação do que é cada uma dessas figuras, né? o que também nos deixou bastante felizes, né? Impressionados, impressionados, porque tem umas inscrições que a gente nunca ia ficar sabendo o que é. É verdade. É verdade. Como a do portão da casa do Carmelo. Todas estão relacionadas aos capítulos, né? Todas estão relacionadas aos capítulos. Mas tem umas flores, né? Tem umas flores também, tem uns corações. Gente, é muito bonito o livro. Ele é muito bem produzido, né? Está muito bem tratado, muito bem produzido. A história é uma história que emociona. Aqui há o portão da casa do Carmelo. Estou dando muito spoiler, né? Tem que parar. Até que eu vou não pegar a mão branca. Estou brincando. A Alexandra é por amor. Não posso mais mostrar, não, né, Alexandre? Tem que falar para o pessoal comprar. E as pessoas que estão nos ouvindo e que não estão vendo vão ficar mais curiosas ainda, né, Sheila? É verdade. Quem estiver ouvindo pode dar um pulinho no YouTube, que o programa também está sendo transmitido pelo YouTube. Então, lá vocês vão poder ver as imagens que eu estou mostrando. A Alexandra lembrou bem. Ai, ai. Estamos chegando no finalzinho, Alexandre, do nosso programa. Você poderia deixar, então, uma mensagem aí para os nossos ouvintes com relação à obra ou uma mensagem que você achar importante? Eu agradeço muitíssimo a oportunidade, Sheila, e gostaria de dizer aos nossos irmãos, de início, todos os direitos autorais da obra estão cedidos ao CERJ e mais quatro instituições, né? e no propósito central da divulgação da doutrina espírita e com a sustentabilidade do movimento espírita através da obra do Livro Espírita. Então, se nós temos a intenção de ajudar o movimento, adquirir a obra também será uma grande contribuição ao movimento espírita. fazer com que a obra chegue a mais pessoas é levar noções do espiritismo a essas pessoas. Então, que nós possamos e é uma questão que nós precisamos ver cada um, óbvio, conforme as suas possibilidades, né? Se nós podemos, devemos adquirir essa obra e ter na nossa casa espírita e fazer estudo sobre ela, né? Porque isso vai ajudar também aqueles que às vezes não conseguem estudar sozinhos, estudar no coletivo. Então, essa é a nossa proposta e feliz de estar aqui. Muitíssimo agradecidos a Cheira, a Rádio Rio de Janeiro e no desejo de que muitas oportunidades como essa surjam mais à frente. Gratidão, viu, Cheira? Obrigada mesmo, Alexandre. Você falou muito bem. É uma obra que merece estudo. Estudo coletivo, individual, que, né, a gente faz uma reflexão pessoal e um estudo coletivo também. É muito aprendizado mesmo e aquilo que você falou, todo o direito da obra está sendo doado, né? Toda a parte da obra está sendo doada. Então, obrigada, Alexandre. Amigo ouvinte, fiquem com Deus. Muito obrigada sempre pela companhia de todos vocês e que Jesus abençoe a todos. Até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.